Cara, eu comecei a gostar de carro baixo e eu entrei numa equipe. Eu e a negra velha entrei numa equipe, né? A equipe ali de Alvorada, Derrubados e Alvorada. Sim. E é grande, né? Derrubados é... Bem conhecida. Cara, eu entrei na equipe Derrubados e aí eu comecei nos eventos. Mas antes de eu entrar na equipe, eu comprei um... Eu tive dois carros baixos. Mas comprei por comprar. Sim. Apareceu e eu comprei os carros. Aí eu entrei na equipe, comecei nos eventos, comecei a ver aquele... Ah, é outro mundo, né, cara? Sim. É outro mundo. Eu digo... Cara, o que eu tô perdendo? Eu tava perdendo isso, cara. O que eu tô fazendo? Ó, quem não sabe, o Raposo tá aqui, ó. Raposo da fotografia tá ali. Ele veio comigo hoje aí de... De guia, né? De guia. Tava com medo de se perder no Beijo Vírus. Cara, e aí... Não, tipo, e aí eu comecei a gostar de carro baixo, cara. Foi ali. Foi ali. Meu primeiro evento... Meu primeiro vídeo no canal... Eu tava na praia. Eu tava na praia. E... Eu tava ali assistindo uns vídeos no YouTube. Daqui a pouco... Ah, faz o seu canal. Faz um canal no YouTube. Ah, precisa... Vai decidir. Eu nunca vi isso aí, meu. Isso aí não tem hoje, né? Crie um canal. Hoje em dia não tem mais isso no YouTube. É, multivistube, né? Não tem. Hoje em dia, tipo... Acho que tem tanto canal. Acho que os caras já nem te incentivam mais a criar. Tá bom? Isso que tem. E aí, tipo... Cara, eu ouvi aquilo. Crie seu canal. Ah, eu fui pro... O que que precisa? Um e-mail. E aí, pô... Só isso? Fiz ali mesmo. Não precisa nem pagar nada. Fiz aí, meu carro recente é lavado. Eu digo, ah, vou fazer um vídeo mesmo. Tem lá, acho que Uno rebaixado lá. Acho que o primeiro vídeo que eu fiz lá. Ah, mas pensa num vídeo tremendo. Hoje eu vejo o vídeo de... O vídeo de... Ah, pelo amor de Deus. Fez com celular. Hã? Celular que fez. Fez com celular. Imagina, cara. Nove anos atrás, era câmera VGA ainda. Ah, sei. Eu acho que era um carro, alguma coisa, cara. Era um carro, alguma coisa. Fiz o vídeo, cara. E aí, eu joguei na internet. E daí, pá, nem... Larguei lá, nunca mais olhei o canal. Sim, só... Aí, fui ver. Depois tinha tantas mil visualizações, eu digo... E eu indo nos eventos, né, meu? Aí, comprei uma máquina fotográfica pra mim, meu. E pra mim, comprar essa máquina. Eu fui num bairro aí, cara. Em Porto Alegre. Pelo Face, cara. Pelo Face. Aí, convidei o meu vizinho lá. Vizinho de apartamento onde eu moro. Sim. Mas que é o Joe. Eu digo, o Joe, vamos dar uma banda lá. Vamos lá fazer um brinque. Não, vamos, vamos, vamos. Que era um cara que compra... E é acostumado a comprar pelo Facebook. Sim, já tinha mais nada. Então, a gente já sabe todos os esquemas. Digo, vamos lá, vamos, meu. A gente foi num bairro. Eu acho que era um morro. Em Porto Alegre, hein. A gente foi lá todo espinhado. Cara, mas deu tudo certo. Comprei a máquina. A primeira máquina foi uma máquina pilha. Fuge. Fuge. Comprei um carregador de pilha. E comprei, eu acho que todas as pilhas que tinha na loja, né, cara? Aham. E aí, meu primeiro evento que eu fui fotografar foi a Expo Baixo. Já foi direto pra Expo Baixo. Foi a Expo Baixo. Foi a Expo Baixo, fotografei. Fiz uns vídeos com a máquina meia. No tempo, eu acho que era Dubai Filmes. Nem era canal Baixo TRS. Nem tinha nome ainda, cara. Não tinha nome. Só criou. Só criou, largou um vídeo e... E fiz o Facebook lá e botei, cara. Aí o pessoal começou a curtir, começou a curtir. Aí eu digo, cara, eu vou fazer um canal no YouTube. Vou fazer um canal no YouTube. E aí eu comecei a pesquisar o nome, né, cara? Eu digo, cara, tem que ser um nome que ele vai pegar. Sim. E tem que ser um logo, uma marca que a galera vai ver. Ah, eu sei quem é esse cara aqui. Eu sei esse canal. E aí eu... Ah, vou fazer canal Baixo TRS. Eu sou do Sul. Sim. Vamos mostrar que o Sul tem carro baixo, né, meu? E aí eu fiz o logo Canal Baixo TRS. Comecei a botar nas fotos. Ah, logo é totalmente diferente do que é hoje. Fiz telefone, cara. Ah, não tinha qualidade, não tinha nada. E aí fiz lá, meu. E foi pegando, foi pegando. E aí eu comecei nos eventos. Tirava foto, tirava foto. E aí, meu, eu fui num evento. No distrito. No distrito. No distrito de Alvorada. No distrito de Alvorada. Aí eu fui com essa mesma máquina. Aí eu fui lá, fotografei os carros, fiz uns vídeos com a mesma máquina. A máquina me deixou na mão, cara. E, cara, depois de um tempo teve um evento no distrito ali. E aí o Kleber da Evolution ali foi quem me chamou pra mim fazer a cobertura do evento, né, cara? Tipo, ele foi lá e falou, ah, quer fazer a cobertura do evento, eu digo, pô, pô, fiquei feliz, né, cara? Sim. O cara me convidou pra fazer parte de um evento de carro baixo. Sim. Porque, tipo assim, ó, eu ia nos eventos de carro baixo, eu via o pessoal que fazia medição, eu via o pessoal que media. Só que eu nunca tinha... Mas nessa época que tu ia, assim, tinha gente que fazia vídeo, fazia coisa, ou o pessoal só ia pra curtir? Acho que não tinha, né? Hoje, sim, hoje tem bastante, mas na... Hoje tem bastante gente que grava, ou com celular, ou com câmera, tem bastante gente gravando. Cara, na época... Mas na época era mais difícil. Na época que ia nos eventos, cara, ah, cara, não tinha, meu. E tu já acompanhava, assim, o pessoal, tipo, que nem a 7008, D2M, que são os caras antigos já, né? Era o pessoal que eu via nos eventos, 7008, D2M, qual outro, aquele... Acho que um desses de carro, acho que eram os que mais vinham, né? Era os que vinham. Nós da banda aqui eram os que mais vinham, era 7008, D2M. Pô, meu, e tipo, eu ia com o meu carro top, lavava o meu carro top, deixava no... Ah, nunca filmava o meu carro, meu. Aí, bati uma tristeza. No outro dia, eu já tava lá procurando, olha o canal do fulano. Ah, não aparecia, meu carro. Bati uma tristeza, né, meu. E eu digo, ah, vou ser youtuber. Eu mesmo vou gravar, meu carro. Aí comecei, cara, o Cleber me convidou pra mim no primeiro evento, me convidou pra ir no segundo evento. Eu fui no segundo evento. Aí me convidou pra ir no terceiro. Aí depois já comecei a trabalhar com ele. É que ele começou a me dar uma... Tipo, comecei a me animar. Eu digo, pô, cara, vou tentar. Quem não arrisca é uma petista, né, mano? Não vou tentar. E aí comecei. Aí comprei uma câmera. Aí fui estudando, né? Sim. Eu estudo muito no YouTube, né, cara? Sim, o YouTube que a gente diz, né? O YouTube. O cara aprende muito com... O YouTube. Eu digo, ah, o que eu preciso? Então eu digo, ah, vou começar a ver como é que se faz no vídeo. Sim. Comprei um computador. Mandei arrumar a placa. Mandei botar um monte de coisa. Sim. Uma coisa que era obrigado, né? Eu tenho um estúdio em casa. Muito em casa. Eu tenho um estúdio em casa. Eu tenho todos os programas pra editar foto, editar vídeo. Sim. Eu tenho tudo. E aí eu montei aquilo ali, cara. Comecei. Começou a me dar uma vontade de querer ser YouTuber. E eu comecei, né, cara? Eu digo, vamos ver o que é que dá? Vamos. É? E aí eu gravei o primeiro carro. A gente foi de um gurizão lá de... De alvorada. E aí já deu uma audiência já no vídeo. Eu digo, então vamos lá. Bola pra frente. E aí comecei, né, cara? Comecei. O nome foi criando um certo nome. Eu não sou famoso, né? Sim, mas... Eu não sou famoso, mas tipo assim, eu conheço bastante pessoas. Sim. Bastante pessoas me conhecem. Eu acho que é um negócio que faz o cara conhecer muita gente, né? Acho que que nem eu falo, às vezes o cara vai no evento. Várias vezes vai ter acontecido contigo. Tu vai estar gravando ali. O cara vem trocar uma ideia. Tu não faz a mínima ideia de quem é. O cara não sabe quem é as pessoas. Só que as pessoas vêm trocando uma ideia contigo. Isso aí que eu acho que é o maestri, né? Desse meio aí que é as pessoas te conhecerem e ver o teu trampo. Pá, acho que é um dos negócios mais gratificantes. Cara, eu acho que o mais importante da gente que trabalha no meio do carro baixo ou do seu automotivo... Cara, faz amizade. Sim. As pessoas que a gente conhece. Faz muita amizade, né? Todo evento que tu vai, pode ser o mesmo evento no mesmo local, cara. Tu sempre vai conhecer algum diferente, cara. Sempre tem uma pessoa nova, né? E é gratificante porque, tipo, às vezes eu saio na rua e o cara... E aí, Jefferson, beleza? Às vezes o cara me para pra conversar, assiste o teu canal. Sou inscrito no teu canal. Às vezes me chamam no message, no Whats. E, tipo, aquilo pra gente é gratificante, né? Claro. É sinal que, tipo, o que tu tá fazendo ali e as pessoas tão gostando. Sim. Tá tendo um retorno, digamos, pelo menos, de visualização. E, tipo, assim, eu acho que agora, na época que a gente... Quanto tempo tu já tá já com o canal? Eu, três anos. Três anos. Tipo, eu comecei... Comecei mesmo dois anos. Sim. Dois anos. Porque antes eu nem mexia no canal. É, não. Eu acho que... O canal que nem já... Tava lá. Tava lá. Eu criei em 2012. Sim. Foi que nem tu falou. Criei e botei um vídeo. Mas o vídeo que eu botei lá, eles até tiraram porque tinha música, né? Daí eles pegam e cortam o vídeo. Mas que eu tô botando o mesmo conteúdo lá faz, acho que, dois anos e meio. É, mais ou menos isso aí. Mas é aquela coisa, bota aí, daqui a pouco você desanima, que nem tu falou, tá ligado? Aí volta. É que, no caso, assim, ó. Pra gente que começou com o YouTube agora, né? Nesses últimos anos agora. Sim. Tá bem difícil. Porque se tu for procurar na internet, tem muito canal, mano. Tem. Tem muito canal, tem muita opção, entendeu? Muita gente que... Não é a mesma coisa, mas... Não é a mesma coisa. Relativo. Quase os mesmos conteúdos. Carro, que nem eu falo aqui. Carro, moto, loucurada, som. Uma coisa que eu digo assim. Cara, todo mundo tem a sua identidade. Sim. Uma gurizada que eu converso bastante, que é a gurizada da Lou Garage. Sim, os gurizada. Eles começaram, a gente... Chegando a gente troca uma ideia, eles me pediam alguma coisa. Ah, como é que eu faço aqui? E eu pedia também pra ele, a gurizada. Ah, como é que eu faço aqui? Ah, preciso de um logo e tal. A gente tá sempre mantendo contato. Então, o pessoal que começou agora, Lou Garage, Costa Filmes, Seco Filmes. Eu acho que... Quem mais? Eu acho que começou agora. No caso, tu há dois anos. É, não. É, dois anos. Tipo, desses dois anos pra cá, a gente começou numa época muito ruim, entendeu? Sim. Já tem muitos youtubers. Tem muito e o youtuber cada vez dificultando mais, né? E tipo assim, cara, eu... Não é fácil, cara. Não é fácil ser youtuber, né? Não. De repente as pessoas acham assim... Ah, é lá, tu filmou o carro e deu. Beleza? Só que por trás disso tem uma coisa. É. Um dia antes de ir pra um evento, tem que carregar todas as baterias dos teus equipamentos. Né? Telefone, aquela coisarada toda. Arrumar mochila com água, aquela coisa toda. Deixar o carro bom. A pressão que é, os caras não tem nação. Os grandes tu faziam... É. Eles acham que é só, ah, ele vai lá gravando. Ah, tá, beleza. Gravou. Aí tu vai pra um evento, tu fica o dia todo lá. Ah, eu pra mim é gratificante ficar num evento todo. Eu gosto, cara. Eu gosto. Mas tipo assim, eu tô mais ou menos falando como é que é a rotina. Sim. Eu acredito que seja de todos, né? O que acontece, né? O que acontece. O que seja de todos, né? A gente vai cedo pro evento, a gente fica o dia todo lá e depois a gente vem pra casa. Na volta, cara, volta que é... Cara, volta é foda, meu. Porque tu vem cansado, né? E aí tu chega em casa, teu telefone. Ô, meu. Gravou meu carro. Ô, meu, a foto aqui, pau, não consegue? Me manda aquela foto, me manda aquele vídeo, sei o meu Deus. Esse dia meu telefone travou, cara. E eu digo, o que é que eu vou... Ah, só que falta. O que falta esses caras? Tempo, cara. Ô, meu, na época que eu trabalhava na rádio, cara, eu tinha um programa que ele era totalmente eclético, né, meu? É funk, é pagode, é sertanejo, é bandinha. Tocava de tudo. Tocava de tudo, meu. Cara, a primeira rádio que eu trabalhei não tinha nem computador. Era só na rádio. Só tem CD player, que é separadinho e tal. Um tu tinha que colocar a música que a pessoa pedia, o outro tinha que colocar a vinheta e no outro a tua trilha. Então, quando tava acabando a música, tu já soltava o play da vinheta e depois soltava o play da tua trilha. Não podia ter delay. Não podia, cara. Eu comecei assim, comecei a namarra, né, meu? E aí, tu tinha que falar comercial, aquela coisa toda. E aí, depois, na outra rádio, aí já foi um bagulho mais... Aí o bagulho era um estúdio top, né, meu? E aí, quando tu aprendesse, tipo, lá tu chegou, tu já não tinha noção nenhuma quando tu chegou nesse meio, assim? Não, não, não tinha. Tipo, ah, te largaram lá. Vou te ensinar um pouquinho aqui, pá. Eles me convidaram a trabalhar nessa rádio porque eles gostaram, tipo assim, eu... Eu gostava muito de falar, cara. Sim. Eu gostava muito de falar. Hoje eu não tô, né, pela coisa toda. Mas eu gostava muito de falar. Eu falava demais, demais. Os comerciais que eu falava, a gente falava, que a gente fazia, eu nem lia. Eu decorei os comerciais. Aí tem mais uma coisa. Quando eu tinha folga da rádio, alguma coisa assim, eu trabalhava na frente da loja, chamando os clientes e falando pro almoção. A única coisa que eu nunca aceitei foi me vestir de bichinho. Eu falei, não. Vestir de bichinho, não, não. Aí já é demais. O cachê não foi tão bom. Se tivesse sido bom... Não, não. Eu tava na frente da loja, o cliente chamava o cliente lá e botava uma música, cantava. Eu sempre fui um cara de bem com a vida. Sim. A minha criação foi assim, cara. Eu sempre fui um cara de bem com a vida. Eu, quando eu era menor, minha mãe deixou eu sair a primeira vez sozinha com 13 anos. E aí não demorou muito, foi quando eu comecei a trabalhar. Sim. Tipo, eu era só estudo, casa, fazia as coisas da casa, brincava, brincava com meus amigos. Minha infância foi uma infância muito boa, cara. Foi uma infância muito boa. Não posso me queixar de nada. Minha mãe foi uma mulher, cara, assim, ó. Sensacional. Um exemplo de mulher. Eu não vou dizer que ela é a melhor mãe do mundo, porque eu sei que existem mães que são boas e iguais a ela, entendeu? Mas, tipo, ela é uma das melhores mães do mundo. Que me ensinou muita coisa, cara. E disse orgulho pra elas. Né? E aí minha infância foi essa. Cresci sem pai. E, tipo, nas datas comemorativas a minha mãe ia no colégio. Aquela coisa arada toda. Mas eu não sei se, de repente, alguém deve estar assistindo aqui, né? Eu não tenho rancor do meu pai, sabe, cara? Eu não sei por que que aconteceu e tal. Mas eu tenho uma curiosidade. Diz a minha mãe que eu tenho irmãos, né, cara? Nunca chegou a conhecer. Nunca, meu. Eu tinha o sonho de... Porque eu sou filho único, cara. Sim. Eu disse pra minha mãe, mãe, me dá um irmão, meu. Me dá uma irmã pra me incomodar, meu. Pra me puxar a orelha. Ela disse não. Só tu. Tipo, ela disse que eu tenho irmãos aqui em Porto Alegre. Se não me engano, ali no bairro do Cearia. Sim. Ali pra Zona Sul, acho que é. Eu tinha o sonho de conhecer, cara. Mas eu nunca... Até se alguém conhecia alguém de lá, né? O nome do meu pai, ele é Zélcio de Araújo. É o nome dele. Se alguém conhecia lá. Eu sei que eu tinha irmãos. Sim. Por parte dele. Eu tinha o sonho de conhecer. Claro. Mas eu nunca tive oportunidade. Cara, e esses anos que eu vivi com a minha mãe e com a minha avó, foi os melhores, cara. Eu geralmente vejo as pessoas falarem assim, ó. Ah, meu filho tá fazendo coisa errada. Meu filho tomou mal caminho porque ele foi criado sem pai. Negativo, cara. Eu discordo totalmente. Se a criança for criada com amor, carinho, e desde pequena ensinando o que é certo, o que é errado, mano, tu não vai tomar um caminho errado na tua vida. Casa da cabeça é uma sentença. Por mais influência que tenha, né? Por mais influência. Mano, quem me conhece na Inkamacó, que deve ter alguém me assistindo aí, eu conhecia tanto o pessoal que era... Sim. Sabe? Ruim como o pessoal que era bom, cara. Estão ali tentando te levar pro mau caminho. E tipo, mano, ninguém vai te pegar pelo braço. Eu vou dizer, ô, Fê. Vai te convidar. Eu vou roubar um banco hoje, meu. Vai te convidar, mas aí vai da tua cabeça e eu não, né? Tu não é obrigado, cara. Claro que não. Então, tipo assim, tu fez coisa errada, tu é consciente, tu vai ter que pagar. Sim. Então, assim, eu vivi a minha vida nesse... Eu sou muito família, tá ligado? Eu sou muito família. Agora, com esse negócio do evento, que eu, tipo assim, eu trabalho na área da segurança. Sim. E eu trabalho 12 por 36. Então, tipo assim, eventos, às vezes, quando cai na minha escala, eu tenho que trabalhar. Não tem que fazer. Só que, às vezes, eu troco, mano. E aí, tipo assim, e aí, final de semana? Só que eu sou casado. Sim. E aí, pô, final de semana, a Brian e a Gavé quer dar uma banda, quer tomar um chimarrão e agora, cara. E ela vai no chico do evento? Cara, ela vai. Ela já foi em alguns, mas, tipo assim, ela é triparceria, sabe? Ela, ô, Jefferson, tem que pro evento, vai. Ela é bem de boa, assim, parceira mesmo. Cara, quando eu comecei com um canal, eu já ia esquecer disso. É muita coisa, cara. Eu não tenho ideia. Minha vida é muita coisa. Você não tem ideia. Tipo assim, cara, quando eu comecei com um canal, foi bem difícil. Ninguém. Quer dizer que eu conheço, Jefferson? Isso não é pra ti, mano. Eu ainda tiro o sarro, né? Ficou rindo. Eu fui persistente. Fiz um vídeo, que até hoje a galera me chama no Whats, ou no Facebook, no YouTube, que é como desamassar o alto-falante. Lembra, né? Com o aspirador. Esse vídeo aí bombou bastante. Tem que ser bom o aspirador, senão não vem. Senão não vem. Esse aí bombou bastante. Tchau.